Bom dia amigos da Jornal Itapema, estamos aqui na Thiago Ferreira Para deixar registrado aqui, mais uma madrugada intensa aqui em Centro de Carvalho Parece que ontem a noite o McDonald's aqui da 14 Bichos foi assaltado E de madrugada teve uma intensa troca de tiros aqui na loja favorita Explodiram aqui a loja, a mesma loja que foi assaltada em janeiro Foi alvo da criminalidade novamente Uma outra imprensa aqui também registrando Os funcionários ali trabalhando dentro da loja, limpando O pessoal está passando aqui na rua falando de novo, de novo Recentemente foi alvo de criminosos aqui na Avenida Thiago Ferreira O pessoal indo trabalhar, outros voltando E de madrugada por volta das 3 horas da manhã teve uma troca de tiros aqui com a polícia E bandidos né Após essa explosão aqui na loja favorita Tem um pedaço de madeira ali fora, vou registrar aqui para vocês E provavelmente a explosão foi bem intensa Aqui, uns pedaços aqui provavelmente é de lá Estamos aqui na Avenida Thiago Ferreira e Centro de Carvalho Vou pegar mais aqui A criatura da polícia militar chega num local Vou dar um zoom para mostrar ali Os funcionários ali limpando né O que sobrou Bom dia Mário Oliveira Bom dia Rita de Cássia Bom dia Jéssica Para quem está chegando agora Explosão na loja favorita Aqui da Thiago Ferreira E Vicente Mourinho